A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia da Mulher de Pato Branco na segunda-feira, dia 19. O homem foi preso por estuprar a própria mãe de 75 anos, acamada devido a uma doença. A delegada Keila Mafionete conta como a polícia chegou a este terrível caso. Foi um fato constatado pela equipe policial e também pelos familiares, onde foi verificado que um indivíduo de aproximadamente 56 anos teria abusado sexualmente da sua genitora. O crime chocou a comunidade pelo grau de parentesco entre o agressor e a vítima, sobretudo a situação que a idosa estava, acamada e doente. Além do relacionamento de parentesco, também é importante ressaltar a condição física da vítima, que se encontrava parcialmente impossibilitada de se defender em decorrência de uma doença a qual ela estava cometida. O homem foi preso em flagrante e a vítima passa por cuidados médicos. A Delegacia da Mulher esteve na residência dos envolvidos e efetuou a condução dos mesmos, ele para a Delegacia da Mulher e ela foi encaminhada, além da Delegacia da Mulher, para prestar esclarecimentos também para atendimento médico.